meninos e meninas meus amigos do youtube tudo bem meu povo galera tô aqui no centrão da capital aqui na quadra 306 sul e hoje nós vamos dar um rolê por dentro pra gente conhecer mais uma quadra aqui do centrão de palmas pertinho aqui da jk vamos lá primeiro vou passar aqui pela parte comercial para vocês conhecerem para quem já conhece matar as saudades e depois a gente entra na quadra um pouquinho a gente mostra um pouco por dentro também tá bom olha que bacana o centrão da capital do tocantins meu povo é bem legal né a avenida que a l o 5 se não me engano eu mostrei a parte de baixo dela para vocês em um outro vídeo agora a gente vai mostrar aqui um pouquinho da parte de cima a gente conhecer mais um pedacinho da capital do tocantins 306 sul é o vídeo de hoje galera puxa aí comenta compartilha se não for inscrito no canal já aproveita se inscreve hein inscrição gratuita você não paga nada e ainda ajuda e muito a gente se você puder compartilhar os nossos vídeos aí com com seus amigos e familiares a gente agradece e muito viu estamos aí nesse projeto mostrar capital mais jovem do brasil para vocês para quem não conhece conhecer e para quem já conhece matar as saudades tá bom e a gente conta com o apoio de vocês aí ajuda de vocês assistindo curtindo comentando e principalmente compartilhando hein galera quanto mais compartilhamento mais gente vai assistir mais gente vai conhecer e o youtube vai entender que as pessoas estão gostando e vai recomendar para mais gente então peço aí a ajuda de vocês se vocês puderem compartilhar os vídeos aí e fico muito grato tá bom vamos passar primeiro em torno lá em volta aqui depois a gente entra aí por olha só quantos prédios tô gravando aqui de manhã pessoal agora são vamos cinco horas dez não vai ser um vídeo muito comprido né vai ser um vídeo bem curto aparentemente essa quadra pequena geralmente essas quadras aqui do centro de palmas são pequenas né não são muito grande não só daqui a ns4 se eu não tiver enganado eu acho que é a ns4 mesmo pronto fizemos todo o entorno da quadra agora a gente vai entrar na quadra vamos caçar uma entrada aqui para a gente mostrar por dentro pronto fizemos todo o entorno da quadra agora a gente vai entrar na quadra vamos lá eu acho que aqui não tem nenhuma entrada então vamos ter que passar por tudo de novo para a gente entrar na frente vamos lá prestar mais um pouquinho para o vídeo não ficar muito essa parte que não deixaram nenhuma entrada né aparentemente só tem uma entrada na quadra vamos lá então é bom que o vídeo não fica muito curto né estamos no mês de junho mês de junho já venta bastante aqui em palmas viu tá ventando bastante o vento tá bem forte não sei se tá pegando aí no microfone vamos passar estamos passando aqui por onde a gente começou para a gente poder entrar na quadra ali pegar a entrada da quadra ali e mostrar a cor deles um pouquinho vamos lá mês de junho, julho, agosto são os meses que mais ventam aqui em palmas já falei no outro vídeo, repito então assim provavelmente os nossos vídeos vão ter um pouquinho de barulho de vento apesar que o microfone fica dentro né olha só que é a entrada da quadra agora vamos mostrar por dentro um pouquinho aqui já tem uma rua eu não conheço a quadra então eu vou andando aí tá pessoal não vou não vou fazer uma sequência certinha porque eu não conheço não sei quais são as ruas que tem saída quais as que não tem essa daqui não tem por exemplo não tem problema não a gente volta o objetivo é mostrar né olha que rua bacana e um lado residência e do outro lado aí prédio aí ó olha que rua bacana hehehehe legal hein vou até lá no final dela aqui me parece que essas ruas laterais aqui do lado direito nenhuma tem a saída só vai até lá ali na frente e volta então nós vamos até no final dessa e depois a gente volta mostrando essas que não tem saída só vai até ali e volta essas que não tem saída só vai até ali e volta aqui acaba a rua agora a gente vai retornar e vai mostrar um pouquinho das suas internas dessas outras internas aí a gente aproveitar bastante o nosso vídeo aí vamos lá aqui a rádio meio norte eu até comentei sobre essa rádio em outro vídeo que eu passei aqui na frente né vocês se lembram meu amigão James Costas trabalha aí abraço pra você James ele que tá sempre assistindo aí os nossos vídeos também né James cara gente boa demais todas elas são assim ó vem até aqui faz o retorno interessante né projeto diferente eu espero que a câmera não esquente não desligue né deixa daí pra gente gravar até o finalzinho mas se caso o vídeo terminar e eu não me despedir de vocês é porque a câmera desligou tá pessoal essas pistarrinhas soltas aqui é um perigo eu tenho medo dessas pistarras soltas eu não tem que设ar isso ai pra derrubar um é bem facinho oi 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 É um projeto bem diferente das outras Você pode observar que é uma quadra Que tem um projeto bem diferente das outras quadras Galera construindo O que eu acho interessante Palmas É que Palmas é uma cidade nova Mas tem um aspecto assim de cidade velha A gente anda aqui pelas ruas do centro de Palmas Dá uma impressão que é uma cidade antiga Calma aí rapaz Vamos lá lentão ali E eu vou ter que passar lá de novo Tem que passar rápido Ele não vai correr atrás de mim Ainda bem que não está mais aqui Eita Deu até tosse agora Será que foi o medo? Será que foi o medo que deu tosse? Ainda bem que Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É uma quadra bem pequena mesmo Ali já é a rua que eu entrei Vamos voltar por aqui para a gente pegar aquela rua que ficou faltando ali para trás Acho que está faltando só uma rua mais, só essa daqui Vamos lá olhando Segurança Isso é bom hein Sempre bom ver um carro da polícia parado assim É galera Tá bom né Vamos ali para a saída para a gente finalizar o nosso vídeo Já desde já agradecendo a todos que assistiram até o finalzinho Dizendo muito obrigado Mais uma vez reforçando o convite para você que ainda não é inscrito no nosso canal Já aproveita e se inscreve, curte Comenta, compartilha Tá bom E a gente vai finalizar o nosso vídeo de hoje por aqui Agradecendo A todos que assistiram até o final E vamos lá